Muito bom dia Paracatu, muito bom dia a todo o povo paracatuense. Esse aqui é o centro comercial da nossa cidade. Iniciando aqui, né? Ele é pequeno relativamente. E também esse daqui é a rua que se encontra concentrado, o centro financeiro da cidade, os bancos. Um forte abraço a todos, tenham todos uma ótima manhã de sexta-feira e um ótimo final de semana. E também, caso não sejam inscritos no meu canal, se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais. E é isso aí. Vamos continuar lutando aí, né? Dias melhores virão para mim, para você e para o povo paracatuense com as escolhas que vamos ter que fazer. Infelizmente eu não vou estar aí para você estar escolhendo, mas agradeço de coração todos aqueles que iam me apoiar nessa campanha. Forte abraço a todos. Vamos esperar aí novas eleições chegarem, né? E é isso aí. Aí partir para um outro partido, né? Um partido mais comprometido, um partido onde as pessoas olham para você e falam não, você vai ser um candidato sim, né? E não um partido onde existe uma escolha superficial, né? Onde externa... Você não aparece nas pesquisas, você não tem curtido no Instagram e coisas desse tipo, né? Mas de qualquer forma aí, uma ótima manhã a todos os paracatuenses, né? A todos esses que realmente faz sustentar a pirâmide e manter aquele monte de cara lá que vão entrar lá na Câmara Municipal, que vocês vão estar sustentando, obviamente, através dos seus impostos e que eles vão trazer o mínimo para vocês, né? Porque os projetos que eu tinha, com certeza, era para favorecer muito mais que qualquer outro candidato que possa existir nessa cidade, né? E eu tenho bagagem para isso. Bom dia e tudo de bom para vocês. Forte abraço a todos os paracatuenses e trabalhadores que realmente constroem esse país. Forte abraço a todos os paracatuenses, né?